Diana and Tula Missão de Ciência! Exato! Olha só! Professor, o que são essas caixas? Hoje vamos estudar os órgãos do corpo humano! Eu primeiro! Vamos! Vamos abrir! Esse é um cérebro! Cérebro! Não entendo nada! Para pensar rápido, você precisa ler muito! Eu sei resolver essa questão! Minha vez! O que há dentro? Vamos ver! Coração! Estou tão cansado! Olá! Doutor! Estou ficando cansado tão rápido! Você tem que treinar seu coração! Ok! Tchau! Tchau! Eu preciso treinar! Tchê-lo! Meu calor é forte agora! Agora eu! O que vem a seguir? Uau! Estou espumando! Toma! Eu sinto muito! Uau! Uau! Estou melhor? Vem! Vem! Abrir! Uau! Esse é o nosso estômago! Hum... Eu não tenho amigos! Como? Você deve comer! Então você terá energia! Boa ideia! Hum... Gostoso! Gostoso! Vamos! 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 Agora está melhor! O último que rasta! Uau! Fígado! Vamos alimentar os fígados! Olá! Olá! Como? Você precisa alimentar seu fígado com comida boa e saudável! Pode tentar! Fígado! Nosso corpo! Os corpos são interessantes! Crianças! Cuidem do seu corpo a vida toda! Hum... Uau! Minha submissão deve ser protegida! Yes! O que? Você não pode assistir TV tão perto! Eu sei o que fazer! Ok! Ok! Três metros! Hum! Pipoca? Pipoca? Não, 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 não! Mendes são muito mais saudáveis! Mendes são muito boas para a sua visão! Ok! Yeeey! Roma! O que? Você precisa ir para os cúrculos quando está ensocorado! Wow! Awesome! Oh! Roma! No, 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 no! Roma! Banho! 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 Ah! Diana! Isso é ruim para os seus olhos! Eu sei que vamos jogar! Bora! 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 Ha! 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 Ah! Ah! No, no, no! Ih-ho! Ha! Awesome! Ha! 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 Opa! Opa! Ha! Ha! Hã? Câmer! Isso não é correta! Nenhuma leitura à noite com lanterna! Lânia, eu vou te mostrar! Olha, esse é o nosso olho! E esse também! Uhulalá! Devemos nos preocupar com os nossos olhos! Ah! Olá! Precisa verificar a minha visão! Obrigado, Diana! De nada! Gente, vocês se importam com seus olhos?